Eu tô aqui para mais um vídeo, então hoje vou fazer um vídeo aqui de caixinha de Pokémon. Então, ó, eu quero fazer um vídeo em um lugar que não é meu estúdio, né? Só que eu não quero. Eu vou lá buscar as minhas cartinhas, tá? 4, eu vou lá buscar as minhas cartinhas, tá? Então, olha, pessoal, essas daqui são as minhas cartinhas de pokémon, ó, agora eu vou mostrar as minhas cartinhas de pokémon, eu vou mostrar 10 de cada um, começar pelo Onix, vai ter um, opa, isso aqui. Um, dois, eu já fiz um vídeo onde mostrando todas as minhas cartinhas de pokémon, três, três, também o Two, aqui é o Gengar, opa, outro, aqui é um Bastoy, daqui é o Pikachu, e a Perlin, do que eu queria mostrar, eu vou ver se eu já mostrei 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, três, oito até agora. Um, dois, três, oito, até agora, tá, cara, até agora eu mostrei. Próxima, é o Sanders. Hum, não, tem inglês aqui. Pode ver esse vídeo aqui, vocês vão ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, seis, sete, oito, seis. Agora eu sei. Olha quem que eu achei As cartinhas de Yu-Gi-Oh! Olha aqui que eu achei as cartinhas de Yu-Gi-Oh! Vou dar um vídeo de onde comprar as cartinhas de Yu-Gi-Oh! Esse vídeo vai ser postado logo, logo, logo! Vai ser mexicano O que eu achei? O que eu achei? Caramba! Eu gravo... Esse tempo todo eu gravei no computador Eu gravo no computador Eu posto os vídeos no computador Porque eu acabo o vídeo Aí depois eu posto Só que tá com uns problemas aí No negócio que eu postava Então tchau 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 Não vou Não vou Tchau 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 Tchau